Convidamos o senhor Paulo Costa do IMET para a sua apresentação. Boa tarde a todos, tudo bom? Meu nome é Paulo Costa, eu sou do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Bem, estou lá há um mês, mas nos últimos anos eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia, eu sou servidor público federal, da carreira de infraestrutura, sou engenheiro eletricista, graduado e com mestrado na UNB. E agora, hoje eu quero apresentar para vocês o seguro paramétrico, que é um desenvolvimento que o IMET está fazendo junto com as empresas seguradoras do país, e mostrar para vocês a grande oportunidade que a geração distribuída está tendo, e aí com foco na geração de energia solar e de participar da economia de baixo carbono, sendo fornecedora de crédito de carbono, participando de crédito reduzido e se mostrando como uma grande solução de redução de pegada de carbono, que foi o trabalho que eu desenvolvi dentro do Ministério de Minas e Energia, na Departamento de Biocombustíveis. Então, eu sou um dos criadores e a gente participou da criação do Renovabio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Então, dando destaque ao seguro paramétrico e aí levando uma mensagem para todos os gestores e aqueles pensadores do business, do negócio, de como fazer o seu negócio, a sua empresa crescer, eu trago como uma oportunidade aqui a questão da gestão de riscos, que nada mais é que dividido em quatro partes, que você passa da fase de identificação e avaliação do risco, a mensuração do risco, o tratamento do risco e o monitoramento de risco, que são os quatro meios básicos para você tratar o risco, para você mensurar, ler o risco e tratar o risco. Então, entrando em destaque em relação ao tratamento de risco, o que deve você tomar em consideração é evitar. Se você pode evitar aquele risco, deixando de praticar aquela atividade, você vai ou faz. É mitigar. Então, você deve agir de maneira a reduzir a probabilidade do que ele aconteça ou dos impactos daquele risco, trazendo para ele para dentro de um nível aceitável. E aí você tem uma decisão, se você deve tomar um sistema de proteção, uma atividade de mitigação do risco, e aí entra o seguro paramétrico ou mesmo algum tipo de derivativo. E aí a gente fala dos derivativos financeiros que estão disponíveis no mercado, derivativo de dólar, para você mitigar o risco de variação cambial, já que vocês estão bastante expostos a compra de pagamentos especificados em dólar, ou mitigação de algum outro tipo de risco que vocês estão querendo ver. Também uma forma de tratamento de risco é compartilhar o risco. E de que forma você faz um compartilhamento de risco? Também é uma maneira de mitigar, só que você passa esse risco para outra, que não está naquela atividade de geração de energia elétrica. E a exemplo disso é o seguro paramétrico. Ou ainda, você pode aceitar o risco. Agora, sempre com a visão de... Você não deve ignorá-lo, o risco. Mas sim, você vê se você, com aquele nível, você pode aceitar ou não o risco. Tá bom? Então, dentro do tratamento de risco, dentro da visão estruturada do gerador de energia elétrica, a partir de fotovoltaica, você tem o risco de crédito. O que seria o risco de crédito? O risco de inadimplência de entrega da energia contratada. Ou seja, se você não entregar energia para o seu cliente que está em contrato, aí você vai ter liquidação do PLD. Ou seja, você vai estar exposto ao preço da liquidação da diferença, o preço de mercado, o preço spot. Com certeza é diferente do preço que você está no seu contrato, quando você remunera o seu capital. Então, é uma velocidade intrínseca. E intrínseca é o quê? A hidrologia. Porque grande parte do nosso sistema, ele é precificado com base nas vazões hídricas, né? Para ver se você tem muita ou pouca água disponível para geração hídrica. E aí, depois, você, através dos despachos de custo-valor das operações CVO, você tem o despacho de outras, principalmente térmicas, que são mais flexíveis na questão do despacho. Contra isso, você pode também, para você não ter impacto financeiro, e aí redução da sua questão financeira, aí você contrata um seguro paramétrico, ou você vai ao mercado contratando um derivativo de energia, e hoje a gente já tem lá na BBC, que é a Bolsa Brasileira de Começando de Energia Elétrica, um derivativo, você pode fazer um hedge, um seguro, contra essas variações e travar e ter sua rentabilidade garantida. Também você pode ter o risco regulatório, e aí são os riscos de alteração de legislação, alteração realmente na precificação do PLD, já que o PLD é feito através de uma modelagem, e também tem o fator hídrico bastante envolvido, e também tem o risco... Contra isso, você tem uma associação, você tem uma representatividade, que a gente recebia muitos dos senhores lá, para conversar dentro do Ministério de Minas e Energia, em cima dessas questões. É uma forma de mitigar o tipo de risco regulatório. Tem o risco patrimonial ou operacional, que aí você faz um contrato padrão, de seguro, contra dano ou uma operação, que aí vai depredar a questão do seu sistema em si, do seu ativo, do seu capex. Tem o risco por falta de capital, e aí é porque gerado alto custo, o custo financeiro. Então, aí você não consegue implantar por falta de capacidade financeira de colocar o sistema de pé. E aí, para mitigação, você tem capital disponível, mais barato, que são as finanças verdes, ou mesmo a remuneração extra através de mercado de carbono, que eu vou entrar em detalhe. E a geração de energia renovável, ela está fortemente a questão do risco, e é do risco climático. E por quê? Porque é renovável, uma geração de energia solar está exposta a irradiação solar. Se você não tiver sol, você não tem energia elétrica. Então, você pode contratar algum tipo de seguro para mitigar isso, que eu vou entrar em detalhe. Eólica, variação dos ventos. Realmente, você não tem como se tocar vento, mas você tem como se proteger as variações do vento. Na questão de energia hídrica e do agronegócio, agronegócio colocam todos, e aí você vai fazer uma geração de biomassa, geração de energia biomassa, que é irradiação solar, para que você tenha um crescimento vegetativo, fortemente impactado. A questão de precipitação, acumulação de água no solo e acumulação da... crescimento da biomassa, e são os índices agrometeorológicos que estão envolvidos nesse risco. Porque todos, por ser energia renovável, você não tem como se tocar, então você está suscetível a essas variações de mercado e suscetíveis às variações de preço. o que pode impactar de forma negativa o seu negócio. Então, é muito coerente que você tome medidas, ações, para mitigar esse risco. E uma dessas ações que o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, tem trabalhado, agora junto com as seguradoras, é de colocar de pé a estrutura do seguro parametro, em que o IMET, ele tem o interesse de ser, ele será o provedor de dados dessas informações. E como é que funciona, então, o seguro paramétrico? É um seguro totalmente flexível, em que você contrata em uma região e por um período, que não precisa ser de um ano, pode ser em períodos menores, e que você tem sensibilidade em que, no caso da energia solar, é que você precisa de um nível de radiação e você sabe que aquele período do ano você tem uma estabilidade muito grande na sua questão de geração, na sua curva de geração, frente à sua curva de demanda, então, você está muito exposto ao PLD, então, você pode contratar um seguro paramétrico, em que você vai, no seguro, vai estar parametrizado a questão do índice de incidência solar mínimo, sendo que, se aquele índice solar vier abaixo daquele indicador, o seguro vai lá e te remunera o valor contratado, tá? Então, esse valor contratado é com base numa medição feita do Instituto Nacional de Meteorologia, que precifica um valor potencial de perda para você, tá? Isso tudo é flexível, acordado entre as partes, estando a seguradora contra o segurado, e te traz uma série de benefícios, principalmente, a não exposição ao PLD, isso aí é para a questão de geração, ou então, você tem que comprar energia da rede, né? Se você colocou na sua instalação um sistema de geração de energia solar, que tem como princípio a não pagamento, não compra de energia da distribuidora, né? Ou mesmo, se você for do mercado livre, a exposição é comprar outro tipo de energia, tá? Contratos adicionais, Então, esse é o seguro paramétrico e esse é o racional. Então, quais são os parâmetros? Qual o índice paramétrico, né? Que estão lá, assegurados, que estão fixados no certificado de seguro? Você pode ser com variações de chuva, temperatura, radiação solar, dos ventos, no caso da eólica, variação de precipitação e outros dados agrometeorológicos, que aí tem a ver com, além da meteorologia, com a questão da cultura que você está sendo envolvido ali, cultura de soja, milho, e a outras variações que você pode colocar dentro desse contrato. E isso é o primeiro passo para que se alcance o quê? O derivativo de clima. O que é um derivativo de clima? Nada mais é que um seguro paramétrico, tá? São os indicadores negociados aonde? No mercado organizado, no balcão, tipo a B3, tá? Então, hoje, na Bolsa Norte-Americana, você já pode comprar chuva. Sim, você pode comprar chuva na Bolsa Americana. Essa é a nossa intenção de futuro, tá? Você vai comprar chuva que se a chuva não acontecer, você recebe uma remuneração por aquilo, tá? Isso aí, por quê? Porque a chuva impacta de forma negativa na questão da nossa atividade. Então, você vai poder comprar irradiação solar. por quê? Porque se não fizer sol naquele período e você vai contratar, lógico, um período que chova muito na sua região e que impacta de forma negativa no seu negócio de geração, aí você compra irradiação solar naquele período e garante que se a radiação solar não vier e te impactando de forma negativa, tendo custos adicionais, você vai lá e tá recebendo aquela indenização da seguradora. Sim, é uma operação de rede do gerador de energia elétrica barra produtor agropecuário, produtor independente, que encontra uma contraparte no ambiente de negociação organizada de contratos padronizados. Então, a gente tá evoluindo agora dentro do seguro paramétrico e tá conversando de forma muito coerente junto com a B3 e agora a B3 ela vai ser um grande banco de dados, tá? que agora todo seguro, independente de ser paramétrico não, mas todo seguro contratado no Brasil ele tem que ser agora registrado, então a B3 é a grande registradora desses contratos e esses contratos vão ter uma série de informações mínimas que estão lá alavancadas, estão lá registrados na B3 e a B3 agora vai começar a trabalhar essas informações. Então, essas informações a nossa expectativa de governo é que reduza cada vez mais o custo ao consumidor, ao custo ao contratado, ao segurado dessas apólices de seguro, tá? E cada vez haja um ajuste fino pra que, havendo realmente de fato a questão de um sinistro ou a questão de um dano, que esse seja ressarcido, tá? E aí você tem assim um instrumento de proteção contra essas questões assim climáticas, ou seja, questões que não estão sob seu controle, tá? Estão além da modelagem do seu negócio. E esse seguro paramétrico, então, ele é uma resposta rápida, tá? Em menos de 30 dias você já está recebendo aquelas questões, a indenização, por quê? Porque é bem simples, não precisa que alguém vá lá auditar, não há necessidade de comprovação do dano em si, só uma comparação realmente. O que o provedor de dados está falando? Irradiação mínima, foi atingida ou não? Não foi atingida, paga pro segurado. Simples assim, tá? E ele tem a ver com a proteção do risco climático. Esse risco climático está sendo sempre, está sofrendo grandes alterações através dessas mudanças climáticas dadas aí, esses intempécios, usos de combustível e fósseis em excesso, outras questões que a gente sabe muito bem, tá? Ligada a essa grande discussão do mercado de baixo carbono. Então, dessa forma, você consegue ter um maior planejamento da sua curva de geração, do seu negócio, e você consegue atender de melhor forma o seu cliente, tá? Redução de riscos, né? E custos. Então, é um seguro paramétrico, ele tem o menor custo, como eu falei, ele não precisa que alguém vá lá auditar, ele tem um processo mais racional e transparente, em que tem um envolvimento direto de uma entidade com fé pública, que é o Instituto de Nação de Meteorologia, e que não tem, nem pesa para um lado, nem pesa para o outro, tá? Nessa relação com as seguradoras e o segurado. O que ele quer é realmente prover essas informações e que seja algum justo e que seja um processo perene. Por quê? Porque aí você tem cada vez mais contratos acontecendo, cada vez mais energia elétrica colocada à disposição, colocada na rede, tá? Então, você consegue aumentar a oferta de geração de energia elétrica. Esse é o grande objetivo. E de que forma o Instituto Nacional de Meteorologia, agora, sob essa nova gestão com a qual eu faço parte, ele tem se preparado, tá? Então, ele tem se preparado através de, da implementação com uma rede de sensores, ele tem hoje cerca de 570 estações meteorológicas, tá? Espalhado por todo o país e a gente tem feito contratos com outras estações meteorológicas de cunho privado, tá? Em que as estações nos fornecem os dados e a gente fornece um maço de informações, não só daquela estação, mas informações agregadas do país inteiro, o que agrega muito mais informação para aquela pessoa que tem estação meteorológica e ela com uma capacidade mais de planejamento, ela consegue expandir a visão dela de informações e de atendimento, tá? Então, ela consegue aumentar o raio de ação delas. E também tem feito parcerias público-privada, como tem feito uma parceria que a gente cita é da CUIMPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em que eles têm modelagem também, o cerne deles é estudar as modelagens climáticas e que a gente vai ser o grande provedor dessas informações através da nossa rede e eles vão passar todos os dados também fruto dessas modelagens e desses estudos. E para que? Para que a gente possa atender então de forma coerente e de maior quantidade de informações do usuário final, que são vocês que estão pegando as informações asseguradoras que estão asseguradoras também, tá? Então, o nosso objetivo é atender as duas contas com todas as informações necessárias, tá? Para prover o mercado de instrumentos de rede, instrumentos de proteção contra os riscos climáticos, tá? Essa é a grande atuação do Instituto Nacional de Meteorologia e a visão para onde a gente está caminhando e a gente tem feito várias negociações individuais e também negociações com a Federação Nacional de Seguradoras. Então, comumente a gente tem colocado isso na mídia, exposto essas negociações e essas evoluções. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês que são a demanda desse tipo de contrato para que vocês fomentem, procurem as seguradoras mais do que nunca pedindo esse tipo de contratação e pedindo esse tipo de proteção para que eles formatem um produto adequado para cada caso e de menor custo. Custo é muito importante nessa situação e a gente está do lado de vocês dentro desse processo de construção. Então, como a gente está falando da questão de risco climático e aí o que a gente tem colocado aqui, tem muita experiência dentro do Ministério de Minas e Energia e a experiência antes desse trabalho que eu faço dentro do IMET dentro da economia de baixo carbono. Então, o Sistema Financeiro Nacional tem olhado isso com muito rigor. Agora, o Banco Central e a SUSEP, Banco Central Ativos Financeiros, a CVM está para soltar a resolução também nesse sentido e a SUSEP acabou de soltar também uma resolução através ideias que impactam mudanças climáticas, que é a materialização nada mais é do que os riscos climáticos. Então, é o aumento que o Sistema Financeiro Nacional vê isso como aumento do risco do sistema sobre o crescimento e o bem-estar econômico. Para evitar custos, evitar uma série de outros inconvenientes, o Sistema Financeiro já começa a olhar e fazer processos seletivos dando crédito, custo do dinheiro mais barato para atividades econômicas com baixo impacto em questões climáticas, em questões de emissões, em questões de poluentes. E aí também há a criação de mercados que precificam energias renováveis como energia solar, energia de biomassa, energia eólica, a ponto do sistema ter, do gerador ter renda extra, uma renda adicional sobre a questão da energia elétrica que ele estava produzindo. Então, se tem uma renda adicional sobre o produto que vocês estão entregando, que é a energia elétrica renovável. E de que forma? Eu levantei quatro aqui. Então, se tem no mercado empréstimo social e desempenho sustentável e a gente tem o BNDES Renovabil. Então, a BNDES lançou uma linha de financiamento ligada ao Renovabil, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que à medida que ele melhora a sua nota energética ambiental, ele tem redução no custo de captação dele. Então, é o que o BNDES está promovendo, mais uma forma, mais um incentivo para que o produtor de biocombustíveis procure a forma mais eficiente para se ter um custo financeiro menor e ele ser mais competitivo dentro do mercado. Também há a existência do mercado de carbono, e aí a gente cita o Renovabil, o Corsia. Quem é o Corsia? O Corsia é uma entidade, é um mercado ligado fortemente à aviação civil, em que agora as operadoras de aviação civil internacionalmente são obrigadas a comprar créditos de descarbonização ou mesmo em fazer investimentos em bio que é a v, que é o combustível de aviação advindo de biomassa. E aí também tem o mercado chinês de energia e o mercado europeu. Todos remuneram o gerador de energia elétrica que emite créditos certificados de redução de emissões. É assim o termo técnico, certificado de redução de emissões. então você passa por uma auditoria dentro de um processo de certificação, depois disso você já vê qual o mercado, principalmente que você quer atender, e esse mercado vai até o gerador de certificado e compra, faz contratos, e aí que são contratos de 5 anos, de 3, 5 e 7 anos, que são os contratos mais padrões que a gente tem visto no mercado, e que você contrata, você comprova a geração de energia elétrica, renovável, ou seja, você tem então a emissão e os certificados ficam na posse desse mercado europeu que te remunera por isso. E aí a gente está falando de um contrato que remunera cada tonelada de CO2 através de 30 dólares, esse é o preço que a gente tem dentro desse mercado. Aí a gente tem os títulos verdes ou climáticos, que são os green bonds, que nada mais é que você está se financiando, pegando o dinheiro emprestado, a custo mais baixo que um competidor seu fóssil ou com outro competidor seu que não tem essa classificação climática. Para que você também tenha acesso a esse título com custo mais baixo, acesso a esse capital com custo mais baixo também, necessita de uma certificação. E aí você tem que chamar o certificador, o certificador te audita em termos de projeto, em termos de planta já instalada, e aí você tem acesso a esse custo do dinheiro mais baixo. E também tem fundos de investimento, que aí agora o mais falado no mercado é a questão da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do planeta, que agora se nega a investir, a colocar dinheiro, a colocar capital em atividades que poluem, que fazem grandes tipos de emissão. E o que que ela já tem investido, ela está descapitalizando, ela está tirando dinheiro desses mercados. Então, isso tudo é para demonstrar que mudanças climáticas, vocês estão totalmente seridos dentro dessa questão, e o lado positivo é ser uma ponta boa, vocês vão se remunerar com isso. Então, vocês têm benefícios em relação a toda essa discussão que está sendo gerada, não só entre governos, já saiu dos governos e já está no mercado financeiro e já está indo para a economia real. Então, vocês já começam a sentir de forma positiva a remuneração desses mercados. E aí, por fim, esse aqui é a última questão, eu trago o exemplo do Renovabil, que é um modelo de negócio de construção desse mercado de carbono, que é facilmente aplicável dentro do mercado de energias renováveis. Inclusive, há um ano e meio atrás, antes da pandemia, lógico, eu estive na Cogen, e eles viram essa apresentação, fiz a apresentação do Renovabil, a Cogen tem um braço em geração de biomassa dentro da produção de etanol, mas eles olharam isso não só dentro da questão da geração da produção de etanol, mas como algo que pudesse ser expandido para as energias renováveis como um todo. A energia solar está dentro desse bojo. E o que é o Renovabil? Ele cria instrumentos de mercado através de metas de descarbonização que são dadas e estimadas pelo crescimento da demanda de biocombustíveis e da demanda de combustíveis fósseis e promovendo uma busca por energias renováveis em que se tem metas de descarbonização dada à parte obrigada que se chama distribuidor de combustíveis fósseis. Então, o distribuidor de combustíveis fósseis é obrigado a comprar esses créditos de descarbonização que são os CBIOS e eles são negociados dentro da plataforma da B3 é negociado mais ou menos como se fosse um título uma ação então você tem uma tela de agressão e você dá os comandos através de uma corretora de valores de compra e de venda daquele crédito de descarbonização. Ele é aberto para todo o público então eu pessoa física posso comprar você sendo PJ pode comprar esses títulos e cada um com seu interesse dentro desse mercado. um especulativo o outro a bater as metas obrigatórias de descarbonização ou outras a bater por ver coerência nisso a sua questão de emissões e falar que sua empresa é net zero em questão de emissões. O que isso significa? Ela diz que minha atividade econômica não traz consequências negativas externalidades negativas para o meio ambiente. Então, muitas empresas estão investindo nisso a BP a British Petroleum já falou que em 2030 ela vai ser net zero ou seja, toda atividade para extração de petróleo e aí você é uma atividade bem poluidora ela vai além de investir de forma a reduzir essas emissões ela vai comprar créditos também no mercado de carbono tá? E aí o Cebil entra como um possível mercado e aí porque como citei tem outros mercados internacionais mercado europeu e mercado chinês tá? E isso tudo é baseado através de certificações certificações energéticos ambientais que asseguram a questão ambiental asseguram que aquele negócio é crível tá? Aquele business é crível então a proposta aqui dentro do mercado de genes renováveis é exatamente dentro dessa linha ter certificações energéticos ambientais através de análise de ciclo de vida ou seja analisado desde o processo de construção do painel elétrico ao processo de montagem e geração de energia elétrica e aí você se atesta realmente que aquele processo todinho tem um nível de sensibilidade se faz uma comparação com o seu competidor fóssil tá? Ou competidor de um fóssil ou outro competidor que é mais poluente e aí você tem um benefício e esse benefício é dado ao gerador o gerador pode colocar esse benefício que são os créditos de descarbonização dentro de um mercado organizado tá? Que fase de discussão se está dentro do Ministério ainda está ainda engatinhando tá? O Renovabil já se materializou tá? Desde o ano passado você já pode comprar Cebils esse ano o mercado tá bem pujante você pode comprar Cebils mas o Cebils de energia renovável de geração de energia elétrica ainda necessita da movimentação da ação de todos os senhores e aí como entidades representativas do setor indo e fazendo a interlocução junto com o Ministério junto com o Ministério de Minas e Energia Ministério da Economia Casa Civil e outras casas que podem alavancar vocês pedindo esse tipo de métrica esse tipo de mercado porque são os grandes campeões são os vendedores ou seja quem vai se remunerar com a formação desse mercado tá? E é um mercado super positivo tá? Por quê? Porque cada vez mais incentiva a geração de energia e que o gerador aí pode ser pessoa física pode ser dono de uma grande usina de geração de energia solar e pode ser para consumo interno eles estariam potencialmente habilitados a emitir esses créditos de descarbonização no mercado que precifica todo dia tem valor então todo dia você sabe quanto é que está valendo uma tonelada de CO2 evitado tá? Uma tonelada de carbono então é dentro dessa linha que eu convido a todos a procurarem mais informações a conversarem com as seguradoras em relação ao seguro paramétrico tá? A conversarem em relação a formatação entenderem qual é a lógica do Renovabil e tentar formatar propostas para a administração pública ministério de Minas e Energia ministério de Economia e Casa Civil qualquer outro tipo de interlocutor que tenha capacidade de estar com vocês em relação a construção desse mercado também se quiserem deixo aqui meu código do LinkedIn né e aí vocês podem entrar em contato a gente está aqui disposto a conversar falar da experiência que a gente já teve e falar também principalmente do SimMet que é a nossa bola da vez é o que a gente está construindo agora e a gente tem expectativa de construir isso o mais rápido possível aproveitando aí a janela política já que ano que vem a gente sabe que é ano de eleição e as coisas ficam um pouco mais tumultuadas e mais difíceis então é isso eu agradeço a oportunidade agradecemos o senhor Paulo Costa do Inet por sua apresentação do Inet